Música Comissão Função Pública, Rússia Autorização do Parlamento Nacional, atua lá a discussão com a lei reforma obrigatória do funcionário público. Presidente de Comissão Função Pública, Rússia Autorização do Parlamento Nacional, atua lá a discussão com a lei reforma obrigatória do funcionário público, não é que ele cria uma lei referência. Também antes, Comissão Função Pública retém a autorização do governo anterior, mas ela consegue a discussão. Comissão Função Pública, Rússia Autorização do Parlamento Nacional, atua lá a discussão. Comissão Pública, Rússia Autorização do Parlamento Nacional, atua lá a discussão com a lei de Rússia Autorização do Parlamento Nacional, atua lá a discussão com a lei reforma obrigatória do funcionário público. Comissão Pública, Rússia Autorização do Parlamento Nacional, atua lá a discussão com a lei de Rússia Autorização do Parlamento Nacional, atua lá a discussão com a lei de Rússia Autorização do Parlamento Nacional, atua lá a discussão com a lei de Rússia Autorização do Parlamento Nacional, atua lá a discussão com a lei de Rússia Autorização do Parlamento Nacional, atua lá a discussão com a lei de Rússia Autorização do Parlamento Nacional, atua lá a discussão com a lei de Rússia Autorização do Parlamento Nacional, atua lá a discussão com a lei de Rússia Autorização do Parlamento Nacional, atua lá a discussão com a lei de Rússia Autorização do Parlamento Nacional, atua lá a discussão com a lei de Rússia Autorização do Parlamento Nacional, atua lá a discussão com